Ficar em casa com as crianças, reunião do escritório online, escola online, coordenar curso online, checar seus posts, zerar as mensagens do WhatsApp à noite, acordar com 122 mensagens de manhã, receber mensagem aqui, compartilha vídeo ali, joga um jogo com os amigos. Ufa, parece que a gente tem duas vidas, uma online e uma offline. Será que as telas estão te dando mais liberdade e você as usa a seu favor? Ou será que as telas estão te prendendo e controlando a sua vida? Nesse vídeo eu vou compartilhar 5 dicas para você usar as telas como uma ferramenta e não como um companheiro digital. Primeira dica, remova os aplicativos que estão tirando dinheiro do seu bolso. Você já comprou algo na internet e agora está jogado em algum canto da sua casa? Se não for possível deletar o aplicativo que está tirando esse dinheiro do seu bolso, então pelo menos use a regra dos 7 dias. Espere uma semana antes de fazer a compra para ver se você realmente precisa daquilo. Segunda dica, dedique um canto da casa para carregar todos os celulares na hora de dormir. Não só dos seus filhos, os seus também. Escolha um lugar comum na casa e evite deixar carregando no quarto, no corredor ou no banheiro. Terceira dica, determine momentos em que o telefone fique em modo não perturbe. Por exemplo, na hora das refeições ou durante uma reunião do trabalho ou quando as crianças estiverem fazendo a tarefa da escola no computador ou no tablet. Ou durante o banho. Assim o telefone está a seu serviço e em vez de você estar a serviço do seu companheiro virtual. Quarta dica, determine um tempo em que as crianças podem usar o celular de maneira livre com a porta do quarto aberta, limitando o uso no banheiro. Faça uso da ferramenta da disciplina positiva assim que... Ela parece mais ou menos assim. Assim que você mostrar que você acabou as tarefas da escola, você pode usar o celular até a hora do jantar. Assim que você fizer a sua cama e recolher os pratos do quarto, você pode assistir o vídeo no YouTube. Quinta dica, estabeleça um horário livre de telas em que celulares e computadores e TV não são mais usados. Em casa, o horário do jantar determina o fim do uso dos eletrônicos e eles ficam carregando na sala até o café da manhã do dia seguinte. Além disso, desligar as telas duas horas antes de dormir não só vai ajudar a criar mais conexão entre os membros da família, como também vai ajudar a liberar a melatonina, que é o hormônio que induz o sono. As telas, elas podem proporcionar liberdade ou aprisionamento. Quem determina o uso é você. E conforme você vai desenvolvendo esse novo hábito, baseado nessas cinco dicas que você acabou de aprender, você pode dedicar tempo para ensinar os seus filhos também.